É só isso aí, fechando aqui, não é? É, fechando aqui, não é? É, fechando aqui, não é? Hum? Aham? 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 Uh, mereço suéar. Ah! Que legal! Serpa! Aham? Aham? Polícia falar em que é amor, gente! Que se arrumar, que se arrumar, que se arrumar! Não! Hum! 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 Ah, você tá! Eu não vou parar, você tá тер calling! Jorn! Tô, vamos lá! Ah, porque... Ah, porque... Ah, porque... Oh, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah, não! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah! e aí e aí e aí oh, não e aí 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 2 . 2 . . . . You get shocked? Oh my God! Onde está?! Nossa! Nossa! A CIDADE NO BRASIL Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Amigo! Deliver esse cara da vaca me! Oh! Oh! Muito bem! Oh! 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 Oh!